Se você for analisar, algo que nem estava no radar de todo mundo, todo mundo estava apostando nas joias, negócios dos embaixadores, todos os outros crimes, tentativa de golpe e tal, e de repente surge algo que, primeiro, coloca em cana o maniquinho lá que... Mauro Cid. Mauro Cid, né? Coloca o Mauro Cid, que é envolvido no contrabando de joias, sabe lá mais o quê, também ele está envolvido naquela questão do cartão corporativo da Michele, da amiga da Michele e tal, e ele está envolvido também, como não poderia deixar de ser, nesse caso. E por que a busca e a apreensão na casa do Bolsonaro? Por quê? Veja bem, Bolsonaro é aquele sujeito que mais deu combate à vacina no Brasil. Note-se que a poliomielite está retornando ao país porque a discurseira de Bolsonaro acabou fazendo, sobretudo pessoas mais humildes, mas não é só humilde, não. Tem uma pessoa que me disse agora há pouco que tinha um problema com o ex-marido porque realmente não queria vacinar o filho. Então, quer dizer, ouviu em igreja evangélica, ouviu o passarinho cantar, não sabe onde, entendeu? A pessoa lá ouve muito isso em igreja evangélica e o Bolsonaro combatendo, dizendo que vacina contra a Covid dá AIDS. Ou seja, se tem alguém que tem que ser investigado, primordialmente nesse caso, é ele. Montou-se uma quadrilha para falsificar comprovantes de vacinação. O que? A gravidade disso é muito maior, porque ela dolosamente assume o risco de matar pessoas que não tomassem a vacina e contaminassem os outros. Então, com o atestado de vacina falso, eu posso até estar com Covid e vou para um ambiente cheio de gente e contamino todo mundo. E algum desses contaminados, ou vários deles, pode morrer. Então, a gravidade é muito grande. Talvez, depois, tem relação direta com as 700 mil mortes e esse, na minha visão, é o crime que deveria colocar Bolsonaro na cadeia. O principal crime que deveria colocar Bolsonaro na cadeia. Por quê? Porque morreram 700 mil pessoas. Só por isso. Só por isso. Então, quando a gente diz que está chegando a hora, é porque realmente hoje o mundo do bolsonarismo está tremendo de medo e pelo estrondo que causou essa operação e a prisão de alguém, que é o novo Anderson Torres. Esse Mauro Cid é o novo Anderson Torres. Agora são dois em vez de um que, eventualmente, após eles entenderem que, se não cantarem, a coisa pode ficar muito feia para o lado deles. Então, eu acho que aqueles que têm sede do injustiça sintam-se contemplados. A filha Laura também teve o cartão adulterado. Isso foi para eles entrarem lá nos Estados Unidos. Que coisa, não é, Tereza? Você lembra que eu falava aqui? Algumas vezes eu falei, ele pode ter adulterado para ele entrar na ONU. Lembra que depois, no primeiro momento, teve a ida à ONU, em setembro passado, onde era preciso mostrar cartão de vacinação. Bom, quando ele foi para os Estados Unidos, agora, já no dia 29 de dezembro, isso eu acho que já não era necessário. O Mauro Cid também adulterou não só o dele, como o da família, parece que mulher, filhos. Nesse momento, fazendo um balanço da operação, nesse momento, a Polícia Federal, autorizada pelo Supremo, inquérito tocado pelo ministro Alexandre de Moraes, aquele que o Bolsonaro chamou de canalha no 7 de setembro de 21, até agora, o ministro autorizou e a Polícia Federal fez as seguintes ações. Ela aprendeu o celular de Bolsonaro e de Michele, Bolsonaro se recusou a entregar a senha do telefone, mas tudo bem, a polícia não vai se incomodar com isso, vai dar outro jeito de abrir o celular. E a ordem de prisão é para seis pessoas. Então, já estão lá o Mauro Cid, já estão presos dois seguranças, inclusive o famoso Max Guilherme, que era muito capanga do Bolsonaro. Esses dois, desses seis pessoas, três estavam com Bolsonaro nos Estados Unidos, agora nesta temporada de férias. Falta, então, ainda a prisão de quatro pessoas, que até agora a gente não tem notícias de que já teriam sido presas. Dois da equipe de segurança, dois já estão na Polícia Federal, assim como o coronel, o tenente-coronel Mauro Cid. Essa operação é muito importante, porque não só para investigar o esquema de falsificação de dados vacinais, de documentos de saúde pública, que é um crime. Essa vacinação, essa operação, parte da identificação de um posto de saúde lá em Duque de Caxias, aí no estado do Rio, onde tinha um prefeito bolsonarista, que parece ter possibilitado isso. Porque a inserção de dados falsos no sistema SUS, no Conecte SUS, ela tem que ser feita a partir de uma unidade básica de saúde onde as pessoas se vacinam. Tem que ir, você vai lá e vacina, e é aquela pessoa que te vacinou que vai inserir lá os dados dela, como agente de saúde, vai inserir lá o atestado de que você vacinou. E parece que isso foi feito a partir de uma unidade básica de saúde de Duque de Caxias. tendo acesso ao celular do Bolsonaro, ao celular da Michele e dessas outras seis pessoas que, inclusive, vão prestar depoimentos, devem estar prestando depoimentos nesse momento, a Polícia Federal vai obter dados importantes sobre outras investigações. Por exemplo, o Mauricídio está implicadíssimo na investigação sobre o caso das joias sauditas. e ali naquele celular podem ser encontradas informações sobre isso. Também sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Dali também podem vir informações importantes sobre a participação de Bolsonaro e de seu chamado núcleo duro naquela articulação golpista. Então, foi uma tacada muito forte que o Supremo e a Polícia Federal deram hoje e que podem alimentar outras investigações além da questão de dados falsos vacinais. As coisas estão andando.